Boa tarde, minha paixão. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Tudo posso é aquele que me fortalece. Hoje eu vou mostrar o meu almoço de domingo que eu já fiz. Eu fui para a igreja, eu tomei café, voltei, aí fui mesmo ao meu almoço. Não gravei fazendo o almoço. Eu vou mostrar só para vocês como é o almoço meu de domingo de hoje. Vou mostrar para vocês. Minha galinha. Minha galinha. Meu feijão. Meu macarrão. O arroz integral do meu esposo. Olha. Arroz integral. E a minha galinha. Esse é o meu almoço de domingo. Deu para vocês verem? Olha. Meu feijão está fervendo. O macarrão. E a minha galinha. E a minha galinha. Esse é o meu almoço de domingo, minhas paixões. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha para a velhinha. Se inscreva no canal. Ajuda a velhinha. Se inscreva no canal. Beijo no coração. Amo vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Assim diz o Senhor. Essa palavra para mim e para vocês. Amo vocês, minha paixão. Deus abençoe vocês. E tenha um bom domingo para vocês. Tchau. Espero até a próxima.